Chega, 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 chega o começo Venha, 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 você, reza Venha, 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 tenta me atuar Tô uma janela, tu nãoança a minha cabeça Chega, chega, chega o começo Venha, 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 você, reza Venha, venha, você, reza Trata-me, apoiência Chega, chega, chega o começo Beleza? Vamos lá! Atenção! Vamos ficar atentos, vai começar agora o nosso desfile. Os nossos candidatos para concorrer na coroa. O primeiro candidato adicionado a passar no CTP é o nosso candidato de Ramon. Ana Raquel. E agora a nossa carreta, Samuel. Eu sou eu! Mas eu fico, o estudador tem muito trabalho, meu Deus. Mas passar na bola, escute, escute. É aquele último de personalidade. Quem cora gosta, mostra o nosso emprego. Ali Bartos! Quem é? Ei, não, não, não! Quem é? Ei, não, não, não! Ei, não, não! Meu amor, nosso abraço, galera! O nosso vocalista da banda da Ctagli. Se não é o Sons, não! É o Sons, não! E agora o sinal é o Sons da Ctagli... É o meu pessoal do SP! Que é o Sons da Ctagli, A CIDADE NO BRASIL 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 Muito bem, muito bem. Eu quero convidar agora a passear na igreja dessa bela, Tiago Chico. A última garota da noite concorrendo ao prêmio à coroa de rainha, ano 70. Daiane Paula, por favor. Ele que é bem baixinho, entra agora na passarela. Renan, por favor. A gente vê um recente do H2, o H3, o H3. A escola de Greenhalde, F1. A escola de Greenhalde. A escola de Greenhalde, F4, ICF, C6, ICF, C7. A sala de balança dos homens. Fala, Renan, pra quem você trabalha como rainha dos anos 70, por forma desse novo com a minha senhora? Lembrando que os jornalistas podem fazer um comentário, explicar, olha só, e você tem que explicar, a gente fica com o seu voto, porque você bota com a rainha e você tem a ver. A rainha é o que você faz a pena. A rainha é o que você faz a pena. A rainha é o que você faz a pena. A rainha é o que você faz a pena. no meu�� não Você vai votar também Não Não, não vai votar o país Lembrando Candidato 1, 2, 3 Afonso 4, 5, 6 e 7 Gente, o que você pode, tá? Aumenta o valor Dá pra aumentar só um canal Um prazer Número 7 Número 7 Número 7 Agora escolha Agora escolha Por favor Volta para ele Escolha o valor O rei O rei O rei O rei O rei Tá sendo Tá sendo O rei O rei Um E o rei O rei O rei E o rei Dois Mais Um Enquanto É o que você escolhe? Eu vou falar três. Amém! Aê, prefeito. Aê, prefeito. O Pedro vai esconder o meu povo, vai. Eu vou falar pra todos. Vai, 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 vai. E, mas, essa é a sua. E, mas, essa é a sua, não tem essa noite. Pelo menos os filhos. Os filhos são filhos. Mas eu quero dizer assim, pela cara, pela performance, né, que saiu bem, que foi Giovanni e os homens. Hoje ele era assim, né, do pré, antiambiente, da sua vida. Passa a frente, Antônio. Passa a frente. Mas eu fico com todas as minhas. As meninas não eram três, não mesmo. Passa a frente. Passa a frente. Passa a frente. Passa a frente. Beleza. Mas volto pra performance. Essa é a número 3. Que eu achei muito... Passa a frente. Passa a frente. Passa a frente. Passa a frente também, que eu achei muito engraçado. Beleza. Tô vendo que eles estão morando na concentração só em cada empresa santa, né? A gente tava lá na simpatia, né? Muitas outras coisas tem que ser. E a nossa música vai vir lá na noite, vai lá. Por favor, por favor. Se empatar, nós vamos ter que ter um jeito de se empatar, galera. Tchau! Tchau! Atasha, tchau! 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 E os meninos, assim, eu gostei muito do quadro, estou muito bem da encasagem, gostei muito do tipo, foi muito bom. Mas, não só falei para a interpretação, mas, pela performance como um todo, eu vou ficar com minha mãe. Então, nós já queremos os nossos, Ei, Raim! Vamos receber uma salva de palmas, a esquerda é o Dr. Luiz. Eu quero abraçar a assistência de palmas, eu sou bem, o senhor. Aleluia! Obrigado! Onde está? Gente, eu tenho uma notícia que está no Tartanário, por todos os dias. Então, pastora, toma aqui, eu vou dar para começar ainda. Apenas para o outro. Oi! E aí, graças a todos são mais amantes. O rei, infelizmente, a corona quebrou, a corona quebrou, agradeceu de última hora, amanhã eu pôr medo de uma caixa de chocolate. Tá vendo? Vamos dar sequência, tá vendo? Uma foto mesmo, aí não, uma foto mesmo. Os jurados também não tiravam assim uma foto. Não, não, não.